O aeroporto não cedeu as imagens para a vítima. O que ela conseguiu foram essas fotos de baixa qualidade. Nós estamos aqui no aeroporto, bem próximo à entrada principal. Tem aqui essa via interna, onde ficam parados os táxis, onde o pessoal passa, que embarca, desembarca. E tem também esse anel externo, onde geralmente os carros param, quem vem buscar algum parente, quem está chegando, quem está indo viajar para algum lugar. A Sejane estava voltando dos Estados Unidos. Ela é daqui, só que mora lá. E aí ela vinha, ela com a filha pequena, várias malas, bolsas. E uma dessas bolsas era uma mochila, onde ela carregava o laptop, que ela usa no trabalho, carregava vários documentos. Essa mochila era tão importante para mim, porque, além de todos esses documentos, o meu laptop do trabalho, o celular do trabalho e outras coisas, eu queria que essa mochila fosse comigo dentro do carro. E em algum momento eu me despistei, me distraí, e entrei no carro e a mochila ficou para o lado de fora do carro. Quanto tempo depois que vocês saíram, você deu fé, que você lembrou que podia ter deixado a mochila? Na verdade, eu me dei conta que a mochila tinha ficado quando eu cheguei em casa, que eu fui pegar o meu computador para começar já a trabalhar. Há quanto tempo? Tempo de distância? Foi como uns 40 minutos. A ideia era voltar para os Estados Unidos no dia 9 de janeiro. Mas passaportes, green card e outros documentos foram embora com a mochila. O que eu mais quero é recuperar meus documentos, todos os passaportes, o meu green card e tudo que está ali. Quais documentos importantes você tinha ali naquela mochila? Eu tinha ali os dois passaportes da minha filha, que era o passaporte americano, o brasileiro. Eu tinha o meu passaporte, o meu green card, que é a residência americana. CNH americana também? Também. Tinha todos os documentos brasileiros, CNH brasileira, a identidade brasileira.